Todo mundo procurando a minha menina, minha casa rodeada de polícia Todo mundo procurando a minha menina, minha casa rodeada de polícia A minha menina é um anjo, só fez questão de voar pro céu Pra tentar livrar desse mundo sujo imundo, pra tentar livrar desse mundo tão cruel A minha menina é um anjo, só fez questão de voar pro céu Pra tentar livrar desse mundo sujo imundo, pra tentar livrar desse mundo tão cruel